Fala galera, tudo bem? De Nascimento Rocha Hoje eu vou mostrar pra vocês como foi feita Essa estampa, tá? Como foi feita, ou melhor, como foi feita a pintura Desta estampa aqui, é uma imagem Super realista, ela foi separada Pelo meu amigo Cleito da Black Box Usando o sistema de separação Da Black Box Quem não conhece a Black Box, é um sistema de separação Automático, que você instala no Photoshop Pra fazer separações e reticulações De cromias e simulados, tá? O meu amigo Cleito separou essa imagem Mandou pra mim, e hoje eu estou mostrando pra vocês Como foi feita a impressão, as tintas Que foram usadas, se forem cores Pantones Também você vai ver aqui a formulação Das cores Pantones, tá? Se você quiser mais detalhes Sobre a Black Box, o sistema De separação da Black Box, eu vou deixar o link Aqui embaixo, na descrição deste vídeo Então vamos lá, que eu vou te mostrar Na prática como foi feita essa imagem Então vamos lá, que eu vou te mostrar Então vamos lá, que eu vou te mostrar 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 Bom galera, vocês viram aí como foi todo o processo De preparação da estampa, né? O fotolito, a parte de marcação das telas Desengraxe, secagem, gravação, emocionamento Todo esse processo e até o preparo da tinta aí, tá? Então assim, esse vídeo foi só o vídeo número 1 No vídeo número 2, vocês vão ver como foi a pintura dessa imagem Todo o processo de pintura da tinta, tá? Todo o processo de pintura dela e vocês vão ver o resultado final no tecido Agora sim, se você gostou deste primeiro vídeo aí, ó Já deixa teu like aí, tá? Se você não tá inscrito no canal, galera, se inscreve aí Não custa nada, é só clicar aí, ó Inscreva-se, você já faz parte Deste canal maravilhoso, onde divulga muito a serigrafia, tá? Então curte, compartilha, mostra pra alguém E aguarde aí o próximo vídeo, beleza?